Fazer uma leiturazinha só, tá quase na hora. Só um tempo que fazia, ouviu? Hoje está abandonada. Moradores da rua Natal de Cambé reclamam do pó de uma máquina de café. Boias frias vendem bônus no calçadão para ajudar os seus acidentados. Veja daqui, a um limão em frente ao aeroporto. Quem notou o abandono da praça foram pessoas que trabalham no aeroporto. Em Londrina, a poeira de uma algodoeira atrapa a poeira nos olhos dos moradores das redondezas. O IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, é parginoso. O psicólogo Ivan Capelato, da Universidade de Campo. O trabalho consiste em informar a criança que ela vai morrer em breve. Os alunos que estão em uma pede de conscientização de crianças. O trabalho consiste em informar... Não esconder. O trabalho consiste em... Não esconder. Não esconder o que? Da criança? Não esconder da criança. O trabalho consiste em... Não esconder da criança. Não esconder. Tem um negócio mais bem feito aqui. Tanto pelas crianças como por seus pais. O centro de investigações hematológicas... O centro tem em tratamento em média... Não tem em tratamento em média mil crianças desenganadas e com pouco tempo de vida. Amanhã... É de quem? De quem? De quem? Não der nada. É papelástico. É bom o cara, é. É bom o cara. É bom o cara. É a facilidade de expressão que ele tem. É a expressão que ele tem? Tá a feita ali. E a 2 está funcionando ou não? Alô, 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 tem lá o contato, não? É, é, é. Esse fiozinho é muito curto, será que tu não fica manovrando? Ah, não, não. Aí a cảha vai em dia e ao mar... matin, o fruto agronômico do Paraná está lançando uma nova variedade derespondentes de algodão, é a Paraná 1, cuja principal vantagem está na produtividade. Uma, 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 uma... uma, uma, uma... agora, estão falando em nome de... que... me abraço, me lembro de Ana... Como de... como de réuza aquela? Falta de respeito, né? olha lá, se eu na vó olhando? então será que a Bruna está olhando... Pode ser ela que está volando aí, gente um final... é um fuling para mim. Boa noite, papai. Boa noite, papai. E a par lança semente de algodão que dá maior produtividade. Praça do aeroporto já foi a mais bonita de Londrina. Hoje está abandonada.